Uma solução que garante ao produtor agrícola a irrigação do solo no momento certo, com economia e precisão. Essa tecnologia, que surgiu a partir de um trabalho acadêmico, motivou a criação da empresa Equitari Agro por alunos da Unicamp. Incubada na universidade desde o início de 2014, os sócios apostam no negócio para pequenas e grandes propriedades. A coleta de dados de umidade do solo e do clima é automatizada diretamente na lavoura e determina a quantidade e a hora exata da lâmina de água entrar em ação. Não é simplesmente aquele sensor simples que você põe no seu jardim, do tipo, começou a chover, para de irrigar. Ele faz muito mais do que isso, ele vai dar para você, no futuro próximo, a melhor janela de irrigação. Por meio de um sensor, o software recebe informações sobre as condições do clima, as condições do solo e também do equipamento. Com isso, o produtor sabe exatamente o momento certo de fazer irrigação. Isso pode gerar uma redução de custo até 30% de energia elétrica e 20% de água. Para os sócios da startup, o mercado brasileiro necessita de soluções com custo acessível e com foco em sustentabilidade. Estar próximo dos pesquisadores é fundamental para o desenvolvimento do produto. Estar dentro da universidade, continuar dentro dela, é muito importante para trazer esse conhecimento do laboratório e levá-lo para o campo. Então, empreender aqui e ter um suporte que a universidade dá para isso é muito importante para criar negócios inovadores. O Brasil está tendo um boom, um crescimento enorme na sua agricultura e carece de tecnologias para isso. Então, há um enorme mercado a ser explorado. E, para a tecnologia, sempre vai facilitar a vida do agricultor. Então, tem mercado e nós queremos estar nele. No Brasil, essa parte de tecnologia e inteligência na plantação é muito pouco explorada. Existe com muita força em países com escassez de água, por exemplo, Israel ou regiões da Espanha. Isso é muito desenvolvido. Mas, no Brasil, a gente não está acostumado a fazer esse tipo de controle. Então, o mercado é extremamente aberto. A restrição que existe no Brasil é o custo dos equipamentos. Você até consegue encontrar soluções de inteligência para a agricultura. Mas, elas têm um custo muito elevado, o que acaba direcionando apenas para o lado da pesquisa. A intenção da Equitari é oferecer essa solução para o produtor. Tanto para o produtor pequeno, médio, cooperativo, ou até para os grandes produtores. Quanto maior a plantação, maior o desperdício de água. Maior a margem de redução de economia que ele pode atingir. Legenda por Sônia Ruberti